Você tem uns gostos muito específicos pra nós, né cara? Tem, tem, tem... Tipo, é aquela brincadeira de revogue sua carteirinha de gamer com opiniões não famigeradas aí... É total eu, tá ligado? São populares, né? São populares, velho. Eu sou total eu, velho. Meu Zelda favorita é Skyward Sword, Final Fantasy favorita é o 13... Vai vendo, velho. Vai vendo. O louco, já começou, velho, GL, GL. Meu Deus, eu tô escutando uns teclados humildemente estourando o microfone. Caramba, velho. O cara tá amigado ali, velho. Tá, então vamo lá. Começou a run de Hollow Knight, End Percent, No Major Glitches. O End Percent dessa categoria é basicamente vocês deram o jogo mais rápido, então tem bastante coisa que eles vão tá esquivando, eles não vão tá pegando nem fazendo. Enquanto... Ih, o controle do cara não tá pegando, velho. Enquanto a parte No Major Glitches respondendo também mais uma que ele havia perguntado mais cedo, quer dizer que eles não vão tá fazendo a grande maioria dos glitches que existem no jogo, porque esse jogo ele é muito mais quebrado do que vocês imaginam. Eu acho que eles vão resetar a Race porque o Pestinente tá tendo problemas com o controle dele. Sim, parece que as notícias de fogo também, que é a parte importante, e vamos gastar um minuto de seu tempo, e depois vamos voltar a resetar aqui. Eu... Eu não cheguei a completar uma run desse jogo, mas eu aprendi a End Percent inteira já, Victor. Então pelo menos toda a parte da técnica que eles vão tá fazendo eu não vou conseguir explicar assim, então pode ficar tranquilo. Eu só espero conseguir fazer isso rápido o suficiente porque é uma Race, né, os caras eles não vão... Eles não vão esperar muito não, eu acho, por explicações não, você tá. É, em questão da versão vai ser em inglês ou português, um tá no japonês, no chinês? No chinês? Isso é chinês? Isso é chinês? Isso é chinês. É, japonês tradicional, se eu não me engano. Ah, justo, justo. Então, geralmente, rapaziada, as runs vão ser feitas nessas versões japonesas, pois o diálogo geralmente é mais rápido, agora nesse caso em si eu não sei se é essa a situação. Mas na grande maioria das vezes vão ser feitas no japonês. Pro Hollow Knight, tá nessa língua... É chinês? Então, obrigado pela correção. No Hollow Knight em específico... É, o cara está certo, desculpa. Pro Hollow Knight em específico, a língua chinesa não necessariamente faz o texto ir mais rápido, porém como tem menos letras, né, menos... Eu não sei se esse chinês também fala canji, mas tem menos caracteres. A quantidade de texto que precisa aparecer na tela pra você conseguir esquipar e apertar o botão é menor, então não que o texto seja mais rápido, mas ele é menor, então isso agiliza um pouquinho. Menos letras... Menos letras... Menos letras... Tanto aí começou. Porém, quando você aperta o botão de inventário nesse jogo, essa física, essa mecânica do jogo detectar a sua velocidade de capar ela caindo, ela não acontece. Então eles conseguem fazer isso pra burlar, fazendo com que o personagem, ele sempre vai acelerando pra baixo e cai o mais rápido possível. Eles vão fazer isso mais uma vez aqui nesse iníciozinho pra vocês verem. Ele cai tão rápido que às vezes ele até sai um pouco da tela. Isso também permite que você cancele aquela animação do Paulo bater no chão, ficar se recompondo um pouquinho ali, porque deve ter doído um pouco o joelho dele depois de continuar andando. Então ele só cai e vai embora. Então são pequenas otimizações aí, salvam frames, salvam segundos, mas não é salva-tempo, então speedrunners, a gente tem que ir rápido, a gente faz. Chineser Hum em vez de KNG. É isso aí, obrigado por chamar. Eles vão estar usando mais uma vez o Stunt Drop nessa parte aqui. Algum desses dois são os WR, exatamente primeiro e segundo lugar jogando aí o Jorginho. Mas então, minha queridíssima e ilustríssima Luna, eu vou deixar você à vontade aí com os comentários do Hollow Knight e do Ori. Rapaziada, eu vou me tirando por hoje. Espero que vocês tenham um bom, uma boa noite de evento aí. Uma boa sorte nos comentários, Luna. Eu sou Cauêzeira de vocês e até mais, galera. Valeu Cauê, boa noite, bom descanso e muito obrigado aí, cara. Valeu, valeu, fui. Então tá aí, continuando a run. Só respondendo a pessoa que perguntou sobre os WRs. O Pestilente Box, que tá na esquerda, ele é atualmente o WR dessa categoria. Enquanto o Fire Baron, ele está em segundo lugar. Então, provavelmente são as duas melhores pessoas que poderiam estar apresentando esse jogo na GDQ. Esse jogo ali, antes de você pegar algumas skills ou alguma coisa, ele tem uma movimentação bem básica, bem tranquila de se entender tanto visualmente quanto de se explicar. Basicamente, você andar e pular. Esse jogo ali ainda não tem nenhum dash nem nada do gênero, enquanto você não pega a habilidade. Porém, tem uma física bem legal que você pode fazer com a Nail, que é a espadinha do Hollow Knight. Que toda vez que você baixa no inimigo, você toma uma espécie de knockback, você é um pouco empurrado pra trás. Então você pode fazer isso também pra ficar quicando na cabeça dos inimigos. Então tem bastante utilizaçãozinha só nessa movimentação, que parece básica, mas dá pra fazer bastante coisa com ela. Agora aqui tem a primeira boss fight do jogo, que o Fire Baron já tá entrando, Pestilente também. Essa boss fight, ela pode ser totalmente escapada, pra quem jogou casual, provavelmente não sabia disso. E você quebra a primeira parte da armadura desse inimigo. Ele tira o capacete e mostra o verdadeiro boss. Assim que você faz isso, ele dá essas batidas no chão que ele vai enfraquecer essa parede, então você pode só quebrar essa parede e ir embora, beleza. Essa foi a primeira boss fight do jogo. E você consegue completamente esquipá-la. Foi eu que comentei a outra holonite que teve na GTQ. Cara, eu não lembro. Provavelmente, eu acho, não tenho certeza. Da hora que eles conseguem o Mantis Claw, que será em um pouco. Mas eles serão muito ligados. Então, até aquele 4 Geo... É, quem for jogar esse jogo casual, até no convent patch, esse skip ainda é possível, ele ainda existe, tá? Então se você quiser só bater na primeira fase do boss e depois ir embora, você pode fazer isso. Essa é uma mecânica intencional que existe no jogo também. E eles pegaram a primeira habilidade do jogo, que é o Soul Burst, se não me engano é o nome dele. Essa skill é basicamente um pequeno Hadouken aí, um pequeno tiro que o Hollow Knight pode usar. O Knight, né, desculpa. Spoilers aí, o Cavaleiro não é o Hollow Knight. Vocês vão ver ele nessa categoria, relaxa. Mas, essa habilidade ela é bastante importante para a run, porque existem alguns skips que você pode fazer com essa habilidade, além de alguns tricks. Que, se vocês repararem, toda vez que ele usa essa habilidade, esse tiro que eles vão fazer agora para matar esse inimigo, o Hollow Knight ele fica um tempo no ar e ele é meio que impulsionado um pouco para trás. Isso permite com que você alcance algumas plataformas que você não conseguiria alcançar com o pulo normal. Então, tem bastante coisa que eles vão estar fazendo daqui para frente, agora que eles tem essa habilidade. É, não querendo falar muito sobre a história desse jogo, porque quem não jogou esse jogo casualmente ainda eu recomendo muito bom, muito bem. Porque a história desse jogo é incrível, ela é muito boa. Mas basicamente sim, o Hollow Knight ele na verdade é um cavaleiro que foi corrompido. E na verdade é o final boss desse jogo, entre aspas. Esse jogo tem múltiplos finais e um dos finais que é o da Bad End que eles vão fazer é o Hollow Knight. Agora aqui tem um pequeno truque que eles vão fazer também, que é dar um instant kill nesse inimigo. Eles vão para frente para spawnar o inimigo, eles vão um pouco para trás, dá um pulinho e dá o tiro e o inimigo simplesmente morre. Esse skip, essa kill é bem legal de fazer, porque a forma que ela funciona, infelizmente o patch que a gente acabou errando, o pixel ali, é que quando você carrega aquele inimigo e dá o tiro off screen, aquele tiro antes dele de spawnar e bater na beirada, A hitbox daquele tiro, daquela magia, ela continua na tela, porém como você entrou e saiu, o jogo meio que carrega ela duas vezes. Então essa hitbox de dano do tiro que ele usou, ela proca várias vezes, ela ativa várias vezes, e isso basicamente dá um burst de dano no inimigo e simplesmente explode ele. Agora eles chegaram em Greenpath, Greenpath também tem mais um skip aqui, uma quebra de sequencia que eles vão fazer usando esse tiro. Você tem que pular bem nessa pontinha, na nossa área de dois Soul Bursts, e você consegue skipar toda essa sessão que você teria que dar toda uma volta no jogo. O Fire Burst acertou de primeira, vamos ver o Bastionate agora. Ele também acertou de primeira, é muito bom aí, cara. Isso, Vengeful Spirit é o nome da magia. É esse tiro que eles estão usando, essa espécie de Hadouken aí. E eles fazem 102.297 agora no Geocount. Novamente, uma categoria muito rápida, então esse tipo de coisa é importante. Ele faz o Double Fireball para o último skip de Fireball. E agora estamos chegando ao Vengeful King, um pouco de mudança de route. Uma mecânica que tem nesse jogo também, que vocês vão estar reparando. Os runners eles estão dando alguns ataques em alguns inimigos que parecem ser um pouco aleatórios. Mas na verdade isso é para carregar a barra de alma deles, que é essa barrinha na esquerda que parece como se fosse o íconezinho do rosto do Hollow Knight. Isso é como se fosse a sua mana, e a forma que você enche essa mana, essa soul, nesse jogo é você batendo inimigos. Então eles direto vão estar batendo inimigos para estar carregando essa barrinha. E eles sempre querem fazer isso em movimento para não perder tempo. Inclusive o Fireball conseguiu acertar o quick kill daquele inimigo, muito bom. Vamos ver se o Bastionate também consegue acertar o setup. Ele também acertou, muito bom, cara. E eles já estão chegando aí na segunda boss fight do jogo, que é a fight da Hornet. Essa fight não necessariamente é difícil, porém existem algumas otimizações que você quer estar fazendo nela. Que é você acertar ela enquanto ela está se movimentando da esquerda para a direita ou vice-versa, da direita para a esquerda. Porque daí você consegue acertar ela com esse tiro, com a Fireball, duas vezes. A Fireball está conseguindo pegar um setup muito bom. Ele está acertando vários double hits, e ela já foi derrotada. Bastionate fez uma fight um pouquinho, a Hornet está trolando um pouquinho ela, ela acabou na parede. Mas também a fight também foi muito boa para os dois aí. E agora eles pegaram a segunda skill, essa agora é de movimentação. Que é a Mothwing. A Mothwing ela permite que o Knight dê um dash, seja no ar ou no chão. Então agora a movimentação do jogo vai ficar relativamente mais rápida, né? Então um das coisas que você tem que fazer aqui é o save e o quit. O save é posicionado na última bench que você teve. Então se os jogadores não o bench, basicamente eles o save e o quit e eles voltam para a última bench. E isso permite um pouco mais de routing. Estamos indo para o Mothwing agora. E uma das barreiras que eu diria para os jogadores primeiros vai ser o Pogo Explosions. E aí também ajudando com as explicações um pouco mais. Técnicas mais precisas aí para vocês também. E a Queen Moon Pass também se encaixando também. Estou abrindo alguns dos jogadores primeiros, parece bastante bom. Sim, eu quero dizer, desde que a Fireball foi derrotada, o teste quase perdeu. E ele realmente quase perdeu. Ele quase chegou naquela esquina. Essa parte aqui agora não tem muito o que explicar, é mais movimentação. Além dessa parte que eles vão chegar agora, o Fireball vai chegar na tela dele primeiro. Que é o Pogo Skip. Vamos ver se ele vai acertar de primeiro. Esse Skip já explicando um pouquinho adiantado. O que ele vai estar tentando fazer, é que ele vai querer bater em uma bomba, que vai ser spawnada por um inimigo. Uma parte bem específica dela, onde a hitbox dela ainda vai estar ativa. Isso permite que ele vá para esse caminho da esquerda que é totalmente não intencional. Esquipando muita parte do jogo e salvando muito tempo, velho. O Fireball acabou errando de primeira, mas ele vai refazer o setup. Agora ele conseguiu acertar. Acertou primeiro o Pogo na bomba e depois na hitbox após a explosão. O Peixe Leite acertou de primeira cara, então conseguiu diminuir a vantagem que o Fireball estava em cima dele. Tem mais um Skip aqui das Mandes que eles vão estar fazendo, que eles vão estar manipulando elas para elas ficarem em uma altura bem específica. Para ele conseguir fazer o Pogo em cima delas e subir nessa parte aqui de cima. Muito bom cara, muito bom para os dois acertarem de primeira também. Eles podem te empurrar sobre as correntes se você estiver bem perto do lado, e é exatamente o que aconteceu com o teste ali. Sim, apenas uma separação de um segundo entre os dois acertarem. Eles pegam a Mantis Claw. E vocês vão ver um novo save e quit aqui. E eles vão estar indo para o Kill's Mother para um pouco mais Geo. E também acesso a outro Skip, onde nós vamos tomar uma atividade intencional. Você sabe que eles vão sair de um Shade. É, para quem não conhece a Run do jogo cara, eu garanto para vocês que eles já skiparam pelo menos umas 3 ou 4 horas de gameplay aí cara. Eles skip tanto da Mantis para você conseguir subir ali em cima e pegar a Mantis Claw. Junto com o Pogo, o Skip eles... eles salvam muito tempo cara. Agora eles pegaram mais uma Skill, mais um item que agora é a Moth Claw. Esse item permite que você dê Wall Jump, então você consegue agora bater e quicar nas paredes e pular nelas. Então isso facilita bastante as sessões de escalada e tudo mais. É, foi um Wall Jump, corretamente. Agora eles vão ir para uma... para essa Stag Station. Essas Stag Stations que ele vai estar pegando agora, que são... Que tem esses banquinhos aí, que tem essa pequena fichinha ali que eles colocam o dinheirinho para abrir. Eles funcionam como os Fast Travels deste jogo. Então eles conseguem ir de um lugar a outro no mapa por essas Stag Stations. Ele é bem legal, na verdade é um inseto onde você monta em cima dele e ele te leva para esses lugares, é bem legal. E agora teria... Aqui o jogo, intencionalmente, queria que fosse a primeira boss fight do jogo, mas eles estão fazendo só agora. Eles estão fazendo todo o setup e conseguindo burstar ele com a magia e usando a nail, então a movimentação dos dois é muito boa. Os dois acertaram. Eu não havia mencionado também, mas essas moedinhas que eles pegam no chão funcionam como o dinheiro deste jogo. São chamadas de D-Gel, ou Dios. E beleza, tá aí. Boss derrotado, bem facinho também. Não tem mistério nenhum, até casualmente esse boss é bem tranquilo. Agora o que eles vão estar fazendo, eles vão fazer duas coisas. A primeira coisa que eles vão fazer é comprar uma Trinket, uma pedrinha que se chama Shaman Stone. Essa pedrinha, ela potencializa todas as suas magias, então elas vão dar o dobro de dano agora. Em seguida eles vão estar sentando nesse banco para conseguir salvar a localização do Hollow Knight. Eles vão tomar esse dano propositalmente, por quê? Esse jogo funciona um pouquinho parecido com Dark Souls em alguns certos aspectos. que toda vez que você morre, você dropa todo o seu dinheiro, que funciona basicamente como a sua XP nesse jogo também, para comprar alguns certos outra gates e tudo mais. Porém, a particularidade desse jogo é que quando você morre, você spawna essa sombra. Então o que vai estar acontecendo? Eles morreram propositalmente nesse lugar para spawnar essa sombra. Eles vão estar lurando ela para esse canto perto da parede para eles conseguirem usar esse ataque na cabeça dela. Se impulsionar para cima e pegando uma rota que não era intencionável que você conseguiria ir para esse caminho tão cedo. Eles vão estar skipando aí mais metade do jogo, indo direto para a Dream Nail, cara. Então os dois acertaram de primeira, muito bom. Esse skip não é tão difícil de fazer quanto parece, mas eu acho um setup bem stonks, bem Cosmic Brain, bem legal de ver. Desfazer. Uma otimização também que eles vão estar fazendo é que você consegue acertar alguns objetos atrás da parede, através da parede, melhor dizendo. Então é bem legal. Você pode ainda fazer isso no CPU, eu acho. Sim, uma das únicas. Então, vamos falar com os Dreamers aqui. Bom, agora está tendo um pouquinho de sessão de história do jogo, falando sobre os Dreamers. Na história desse jogo, tentando não spoiler tanto para não estragar a experiência de quem for jogar esse jogo, existem três entidades, três seres nesse jogo que são chamadas de Dreamers. Eles são responsáveis por prenderem o Hollow Knight, uma espécie de prisão numa cela, digamos assim. E o nosso objetivo agora é libertar, entre aspas, esses Dreamers. Então o jogo agora ele está te apresentando sobre eles, e a gente vai estar pegando uma das armas mais importantes para esse jogo. Para Speedrun nem tanto, mas para a história do jogo sim, que é a Dream Nail, que seria a espadinha dos sonhos aí. Uma tradução não tão literal, mas efetiva aí para vocês entenderem. Essa armada é bem legal porque ela permite que você acesse os sonhos de inimigos que estão dormindo, além de você ver os pensamentos deles, então é bem legal. Tem aqui também uma utilização que eles podem fazer, que na verdade você consegue se movimentar, dar uns dashes durante aquela cutscene. Então faz essa animação bem engraçada do Hollow Knight caindo ali. Existem armas além das agulhas? Armas em específico não, mas todas as habilidades que você pega nesse jogo são todas as magias. Então existem várias magias diferentes para você coletar nesse jogo. Além daquelas pedrinhas, como eu havia mencionado, você pode equipar e você mudar um pouquinho o gameplay do jogo. Você potencializa as suas magias, você pode multiplicar elas, você pode mudar algumas certas mecânicas do jogo, como dar dash para baixo, ou dar um dash mais rápido e tudo mais. Você ganhar um escudo. Então tem várias coisinhas, várias otimizações bem legais disso que você pode fazer nesse jogo. Aumentar o tamanho da sua espada também, a velocidade dela. Um monte de assunto, obrigado, Ori, ou Hira. Lembrando que vocês estão assistindo a retransmissão oficial em português brasileiro aqui, nossa. Eu correr esse jogo, eu não consegui, eu não cheguei a completar nenhuma run ainda, mas eu aprendi a N% normal completamente desse jogo. Eu só nunca consegui completar uma run ainda, porque esse jogo é difícil, cara. Então me julguem aí. Mas eu cheguei a aprender a run desse jogo, eu só nunca completei nenhuma não, beleza? Agora eles chegaram no meu mapa favorito desse jogo, que é City of Tears, a cidade das lagrimas. Esse mapa ele é bem legal, porque a música dele é bem legal, e também a mecânica dessa fase é que ela tá sempre chovendo, na verdade ela tá debaixo daquele lago que vocês viram. Lindo isso ali naquele skip lá. Então a chuva dessa cidade na verdade são as gotas daquele lago que tão caindo aí. Mas a ambientação inteira desse mapa é muito legal, ela é muito única, sabe? Ela é diferente, eu gosto demais desse mapa. Eles mataram agora também aquele inimigo dourado que... Aquele inimigo, me salvo engano, se não me engano ele é um inimigo que dá mais dinheiro, mais XP nesse jogo inteiro. Então eles matam ele pra conseguir farmar um pouquinho de dinheiro que eles vão precisar um pouquinho mais pra frente pra comprar um item. Eles vão vir aqui pra esquerda e ativar essa alavanca pra ativar um shortcut, agora vai ter mais um skip que é você bater, dando um fogo nesse objeto pra você conseguir ir nessa parte de cima aqui, sem precisar de uma das habilidades do jogo que tem, que é o Double Jump. Então eles estão acessando esse lugar mais cedo do que deveriam. Juntamente com essa pequena área em escura aqui. Vocês não viram, mas eles acertaram uma alavanca que tá no outro lado da tela, mas nessa versão do jogo, na 1.2.2.1, você consegue acertar ela por trás da parede ali. Só que por você tá fazendo isso pelo lado que não era intencional, você acaba não ativando a câmera do outro lado. Então você tem que passar aquela pequena sessão ali no escuro. Agora tem a fight dos Watcher Knights. Essa fight é o motivo do porquê eu não consegui completar uma run desse jogo na 1% na rota mais rápida. Essa fight, tanto casualmente quanto na run, é bem complicada, porque você não tem espaço pra se curar. E esses bichos eles tomam muito dano. São vários inimigos que você tem que matar um atrás do outro. Ele já conseguiu acertar o primeiro. Ele fez uma pequena mecânica intencional desse jogo no início da fight, que não dá tempo de explicar, então desculpem. Mas vocês viram que ele subiu na parte de cima e quebrou um candelabro antes de entrar nessa fight. Isso na verdade já dá insta-kill em um desses inimigos, então você precisa lutar com um a menos nessa fight. Mas o Fireball conseguiu acertar ali. Ele tá tendo um pouquinho de problema, ele tá usando o Dream Nail pra carregar um pouquinho a alma dele ali pra ter mais mana, né, digamos assim, pra usar esses poderes. E vocês podem ver o porquê que essa fight ela é tão complicada. Esses inimigos eles são muito rápidos, eles usam muito dano e essa fight ela pode ir tipo de 8 a 80 muito rápido, cara. Eu cheguei a jogar o Randomizer, não, não enxerguei não. Mas eu já vi Randomizers bingo nesse jogo, é bem da hora também. E tá aí, os dois conseguiram passar. O Past Knight conseguiu uma fight um pouquinho melhor que o Fireball, eu acho. Ah não, o Minton, desculpa. O Past Knight tá chegando naquela área agora. Não, não, esse tempo dele foi melhor mesmo. Eles já chegaram já no Dreamer aí. Mas tá aí, eles conseguiram passar, na minha opinião, a boss fight mais difícil dessa categoria, né, no percent. É, ele até conseguiu passar na frente já do Fireball, cara. Como é que eles conseguem as versões mais antigas do jogo? É, como o Victor já explicou, antigamente na Steam existia uma forma da própria Steam pra você conseguir baixar versões antigas, porém, eles acabaram meio que retirando essa função. Então, atualmente, pra você conseguir baixar versões antigas de jogos que você possui na Steam, logicamente, né, você tem que usar um programa chamado Deport Loader, onde você vai pegar uma espécie de ID, uma espécie de código ou endereço, digamos assim, dos arquivos deste jogo que tem na Steam das versões antigas. Porque, uma informação nerd extra aí, a Steam, ela tem todas as versões dos jogos antigas no banco de dados deles. Então, você tendo uma espécie de endereço, uma espécie de ID, você consegue baixar essa versão antiga por esse programa. Então, é assim que o pessoal faz. Eles baixam esse programa, vão na Steam, pegam o ID da versão que eles querem do jogo e conseguem baixar por ele. Ah, inclusive, o comentarista tava comentando ali que existia um incentivo de doações para esse jogo, cara. Tem um pequeno incentivo de salvar o Grub, vamos deixar ele pra morte lá no jarrinho dele, cara. E, aparentemente, quem tá ganhando é um Save the Grub, velho, salvar o Grub. Eles usam essa versão mais antiga ao gosto, porque existem alguns glitches, alguns truques que eles estão realizando nessa run, que só é possível nessa versão do jogo. Então, essa versão específica que eles estão jogando é a versão mais rápida atualmente. Não é a versão atual que tem com todos os updates do jogo, porém, pra Speedrun, do jogo base, é a mais rápida. Agora, movimentação básica, eles tão falando com esse NPC aqui, que esse NPC permite que você venha de alguns itens pra ele. Que eles acabaram pegando durante a run aí. Eles precisam de uma quantidade de gel bem específica que eles vão tá comprando alguns itens pra conseguir prosseguir no jogo. O primeiro deles que eles vão tá comprando é a Lanterns. O chat do Twitch está postando aqui, se vocês não têm notado. Nós só acertamos 225 mil dólares! Doação aí de causas humanitárias. Então, qualquer ajuda é sempre bem-vindo! A exclamação doar tem o link aí pra vocês fazerem doação diretamente para a GDQ. Só lembrando que, infelizmente, aqui pro Brasil, o pessoal que faz doações aqui no nosso país acabou não concorrendo aos prêmios por questões de alfândega e tudo mais, e enviação de prêmios e tudo mais. Então, caso você queira ajudar, vai ser apenas de bom grado aí, de bom coração. Fica aí apenas o aviso que, para o pessoal aqui, a gente não vai acabar tá concorrendo sobre os prêmios de inoação. Eles ativaram aí mais uma Stag Station e já estão usando ela pra fazer aquele Fast Travel que eu havia mencionado mais cedo no jogo. Permitindo eles irem direto já pra esse início do jogo, sem precisar tá toda a volta andando. E tá aí, eles compraram agora a Lanterna, custando 1800. Esse item permite que você, como é de se esperar, você enxergue no escuro. Não que eles precisem, mas existe uma mecânica nesse jogo que, em partes escuras, apesar de você conseguir navegar, se você decorar o layout do mapa, você consegue andar. Existem alguns itens que você não consegue interagir com eles, a não ser que você tenha essa Lanterna. Então, o motivo principal deles estarem comprando a Lanterna é pra eles conseguirem interagir com esse postzinho aqui, que permite que você compre a passagem pra abrir essa porta aqui. Agora eles entraram na Crystal Peak. Esse mapa ele é bem legal também, ele é como se fosse uma mina de cristais. E essa parte, essa parte do mapa ela tem uma sessão bem monka-esque, bem complicadinha de movimentação, porque tem várias coisas que podem te acertar, podem te dar dano aqui. Inclusive o patch, a gente acabou de fazer um pequeno skipzinho ali, uma pequena otimização, dando um pouco em cima daquela picareta do inimigo. Ele acabou pegando uma RNG ruim, o Fire Blore, e o inimigo não tacou a picareta. Eu acho que é porque ele subiu muito rápido pra direita, então acabou não manipulando corretamente o inimigo. Então o patch, a gente aí abriu mais um pouquinho de vantagem em cima do Fire Blore. Isso, os stags, as stag stations são os fast travels do jogo. E a lanterna foi o último item que eles compraram, assim, respondendo aí. Então tem bastante movimentação, vocês estão vendo que essa parte ela tem esses inimigos também que eles tacam esses lasers para as direções. Isso pode trollar um pouquinho eles, porque se eles acertarem eles vão tomar dano e lembrando que você parar pra se curar nesse jogo é perda de tempo, né, Time Loss? Eles não querem fazer isso. Fazendo mais aquela otimização com o instant drop que eu havia mencionado, que é você abrir o seu inventário enquanto você está caindo, pra você não capar a velocidade do Hollow Knight. E agora o patch, a gente entrou na área que eu havia mencionado, que é a mais complicada desse mapa, onde tem toda essa parte que você tem que fazer esse trajeto pelos cristais e lasers. Então é bem fácil você acabar tomando dano nessa área e acabar morrendo sem querer. O patch, a gente conseguiu fazer muito bem aí a movimentação dele, vamos ver o Fireball. E beleza, o Fireball conseguiu também. E agora eles pegaram a próxima habilidade desse jogo, que é o Crystal Heart. Essa habilidade ela é bem legal, ela permite que eles deem um dash. Um dash mais forte ainda. É o melhor estilo aí Dragon Ball. O único downside dessa habilidade é que você não consegue mudar de lado dela. Então você só vai tudo pra esquerda ou tudo pra direita. Mas vai ser uma habilidade visualmente bem legal, bem divertida de se usar. E agora os usuários eles já conseguiram todas as habilidades que eles precisam pra zerar o jogo. Então o objetivo deles agora vai ser rushar naqueles Dreamers que eu havia mencionado mais cedo. Esses Dreamers, se você conseguir encontrar, entre aspas, derrotar os três usando o Red Nail, você libera o final boss desse jogo. Eles já fizeram um lá na City of Thieves após derrotar os Watcher Knights, agora eles estão indo direto pro segundo. Que aqui nesse mapa das Águas-Vivas aqui. Você vai precisar de Isma's Tear, mas não temos que conseguir isso porque é mais fácil. Um pouco de solfarming aqui naquele miniaturado jellyfish. Vamos lá para o Teachers Archives. E vamos lá para o Tietras Archives e vamos fazer contra o Umo. Umu, um um pouco mais um pouco. Umu, um pouco mais de exemplo. Umu, um pouco mais de volta a pouco mais rápido. Vamos começar a fazer o B-Stem. Vamos ao Tietras, para o Grub. Umu, um pouco mais um pouco. Umu, um pouco mais um pouco. Umu, um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Essa área aqui agora eles tem uma parte bem específica, uma boss fight bem diferente que a fight com o Umo Essa fight aqui, você não consegue dar dano diretamente nesse boss, a hora que você quer A mecânica dessa boss fight, a forma que ela funciona, que a gente precisa, com o NPC um nosso amigo ali Que não vale muito a pena explicar ele pra speedrun, porque ele não é tão relevante assim, digamos Para a história do jogo em si, mas caso você jogue casual, você vai encontrar e saber mais sobre ele Então a mecânica dessa boss fight, você precisa que ele enfraqueze o boss ali primeiro, antes de você conseguir acertar ele Então o NPC aí tá fazendo o setup de uma forma que ele consiga acertar os double hits, com a fireball dele É, o Quill também tá ajudando bastante, o Pest Night conseguiu o 2 Cycle, muito bom Vamos ver como é que vai ser a fight do Fireball agora A forma mais rápida de fazer essa fight é o 2 Cycle, então o Pest Night conseguiu acertar Fireball acabou caindo no ácido, isso pode ser um problema porque agora ele só tem uma máscara de vida Hum, Fireball por pouco acabou errando o 2 Cycle Esse 2 Cycle ele é bem complicado de pegar porque você tem que manipular o boss Uma posição bem específica para você conseguir acertar esses double hits da Fireball Infelizmente o Fireball acabou errando por bem pouquinho Aí ficou faltando apenas uns 2, 3 hits para o Hugo morrer, é uma pena, ele vai acabar custando bastante tempo ali para ele Mas tá aí, os dois conseguiram fazer a fight, muito bom O WR desse jogo, ah, o WR dessa categoria, atualmente em RTA é 39 minutos e sem os loads é 32 e 52 pelo Pest Night Pelo Pest Night que tá nessa race aí também agora, que vocês tão vendo, a sua tela esquerda Tá aí beleza, já conseguiram o 2nd Dreamer, então agora só falta mais um para o final boss E como eles já tem todas as habilidades que eles precisam, eles já vão também direto para que eles ganharem E a atualização aqui é o incentivo de Save the Rub, salvar o Grub, ganhou Então eles vão ter que tá salvando o Grub aí, que foi o incentivo de doações que teve para essa run aqui agora na maratona Quais são as habilidades que precisa para zerar? Na speedrun, de magias você precisa apenas do Vendor Spirit, mas de itens de movimentação É a Cloud né, que é o wall jump, o dash que é a multi-wing, o dash normal e juntamente com o outro dash que é o Crystal Heart O Grub eles são, como é que eu posso explicar, eles são pequenas minhoquinhas verdes Que são, eles servem como os coletários deste jogo, onde você pode salvar eles E você salvar eles, não é nem um pouco necessário para a speedrun desse jogo Porém, salvar ele foi um dos incentivos que eles tiveram na doação Agora eles estão fazendo ali ó, Kings Garden Skip, que o Fireboard acertou de segunda Esse skip ele é mais difícil do que parece, porque você tem que pular numa parte bem específica daquela plataforma Onde permite que você use esse Crystal Dash E você consiga skippar, ter uma habilidade que existe neste jogo, que é você conseguir nadar no AST Então eles estão nesse lugar de uma forma totalmente não intencional, bem mais cedo do que eles deveriam E acredita que aquilo lá é mais difícil de fazer do que parece E eles não conseguiram acertar, muito bom tem O Pastnant eu acho que ele acertou de primeiro, eu acabei não vendo Mas o Fireboard ele conseguiu de segunda, então perdeu mais um pouquinho de tempo ali em relação ao Pastnant na race Mas não é tão grande um negócio, e também é muito mais seguro Sim, falando de segurança, nós falamos... Oh, wow! Nós falamos um pouco de tempo, mas não tão na rota, mas está um pouco no caminho Que vocês vão ver logo logo Tá aí, o Pastnant já entrou na área mais... Eu não diria odiada, mas é uma área que, principalmente quem joga esse jogo casualmente não gosta muito Eu pessoalmente também não sou muito fã dela, que é o Deep Nash O Deep Nash ali funciona como se fosse um ninho, uma toca de insetos Mais especificamente aranhas e outros seres macabros aí O motivo do pessoal não gostar muito dessa área por dois motivos Primeiro que ela é muito escura, e ela é muito difícil também de você conseguir navegar nela E o motivo pessoal do porquê eu não gosto muito dessa área é que ela tem... Ela tem uma particularidade bem interessante, que nessa área, por ela ser um ninho, ser uma toca Existem vários barulhos de coisas quebrando, barulhos de insetos, sabe? De patinhas, de coisa, de uns crack crack, de... Não sei, cara, me dá uma agonia, velho Não é uma parada que eu curto muito não, velho Mas é, principalmente na speedrun, finalmente Infelizmente ela não tem... ela não causa tantos problemas assim não Essa parte agora eles são obrigados a sentar nesse banco Pra triggerar uma cutscene pra eles conseguirem ir pra essa outra parte ali do mapa Se eu não me engano existe um skip que você consegue skipar pra aquela área direto pela parte de cima ali Mas eu acho que nessa categoria não é possível porque não tem o double jump Então eles são obrigados a triggerar essa cutscene E essa área é mais movimentação, tomando bastante cuidado pra não ritar os espinhos e não morrer Tem um inimigo bem complicado nessa área também que... Ele fica bloqueando o rosto dele e toda vez que você bate ele dá uma espécie de counter-ataque Esse ataque ele dá muito dano, ele dá duas... Máscaras de dano Então tem que tomar bastante cuidado O Fireball tá indo um pouquinho de pulo E vamos, o Pestland já salvou o Grub dele Então quem queria ver o Grub aí Podem olhar na tela do Fireball que ele já tá chegando nele Ele vai salvar Então ele vai subir nessa área aqui Vai cair pro lado da esquerda E esse pequeno inimigo, esse pequeno amiguinho ali do jarrinho é o Grub E daí ele salvou o Grub Só que o Fire tem que tomar um pouquinho de cuidado cara Cara, ele tá com uma máscara de vida só Um, gente ele morre Tem que tomar cuidado né Meu deus Boncas Ai Esse é o inimigo que eu falei que ele é bem complicado Mas ainda morre e ele faz o Fireball e o Fireball Mas ainda não se preocupa Como ele sobreviver a 1hp por half dessa run É, eles salvaram a minhoquinha verde ali pro Grub Porque foi um incentivo de doações que teve pra essa run E tá aí Eles conseguiram agora já derrotar o terceiro Dreamer Os Dreamers eles são Eles não necessariamente são uma boss fight Eles são apenas inimigos que você tem que entrar na Dream Nail E bater neles e basicamente dá certo Mas tá aí Agora eles já estão liberados pra ir pro final pro jogo E é exatamente isso que eles vão fazer Eles já vão rushar direto pro Final Boss Eles Eles vão gastar os 250 de gel deles Pra comprar a última Stag Station do jogo Que eles vão precisar pra zerar E pode ser uma oportunidade Dependendo do Fireball E o teammate tá bem apertado Se o Pestland conseguir fazer uma boss fight bem otimizada Do Hollow Knight Provável que ele pegue um 39 alto ou um 40 baixo O Fireball Talvez estoura o teammate Eu não tenho certeza Vamos ver Mas sim O Pestland já tá com uma vantagem aí De quase 30 segundos na frente do Fireball Já A não ser que a fight do Pestland dê muito errado Eu acho que Essa race provavelmente já tá ganha pra ele já Mas tá aí Agora vocês vão ver o verdadeiro Hollow Knight desse jogo O Hollow Knight ele é bem Ele não é uma fight muito difícil Sendo bem honesto Mas Existem coisas que podem dar errado nessa fight Então contando que você saiba o padrão dele E consiga se adaptar Ela geralmente não é muito difícil Então tá aí o Pestland já tá quebrando as correntes Pra liberar o final boss E agora começar a fight Vamos ver como é que vai ser a fight do Pestland Enquanto o Fireball já tá entrando na sala do Hollow Knight também Essa fight ela é bem interessante Porque conforme você vai lutando com ele Você Vai batendo um pouco de senso no Hollow Knight Digamos assim Então vai ter alguns ataques que vai parecer que ele tá se machucando Que ele tá se ferindo Mas é apenas a própria consciência dele tentando se libertar dessa corrupção São pequenos detalhes aí que pra quem jogou esse jogo ou conhece um pouco da história Vai achar bem legal É um pequeno toque que os envolvidores colocaram que é bem maneiro O Pestland tá pegando bastante um padrão muito bom dele O padrão que eles querem que é o mais otimizado é quando eles dão esse pequeno dash Esse pequeno dash é se você conseguir se movimentar de uma forma mais otimizada Permite que você dê os double hits com a Fireball Então é só um dano extra aí que você consegue dar nele Nosso Pestland tá fazendo uma fight muito rápida, muito boa E o hippie teammate Hahaha Mas mesmo assim cara, essa fightite Essa race dos dois estão muito boas cara Eita aí, tempo pro impertinente Hollow Knight derrotado Faltado E bad ending aí GG Vamos ver o Fireball finalizando a fight agora também O Fireball tá pegando um ciclo um pouquinho pior Eita aí GG pro Fireball também cara Eita aí GG pro Fireball também cara Eita aí GG pro Fireball também cara E isso vai dar o Pestland E isso vai dar o Pestland Como esperado né galera Esse jogo é muito bom E a race foi bem empregada E a race foi bem empregada Eu acho que eles são os dois melhores runners que poderiam estar apresentando essa race pra vocês Eita aí GG cara Eita aí GG cara É essa race na verdade era pra ter uma 3-way mas... Sem querer causar muita polêmica ou se aprofundar muito no assunto Mas o Visuals acabou tendo alguns problemas aí Comentendo alguns atos não tão legais digamos assim Então ele acabou sendo vetado de ser apresentado na GDQ Tô acabando sendo uma... Showway Race mesmo Mas foi muito bom, foi muito da hora E GG aos runners E aí você vai encontrar o Discord E valeu chamada pro Boa Noite Bom descanso lá cara E valeu Maisena Que tem recebido um monte de updates nos últimos meses E tá olhando muito bom Então se você quiser reexperiencer esse jogo Em toda a sua glória Mas encontrar onde as coisas estão de novo Uh, vá em frente e veja isso É muito ótimo Vem a próxima Ori and the Will of the Wisps Bônus game Muito obrigado por colocar isso Qualquer porcentagem fácil e sem semelhante E por favor Valeu Victor Agora em seguida teremos Ori and the Will of the Wisps Que eu também vou estar aqui com vocês pra comentar Esse jogo que eu sou o Runner Esse aqui eu... Eu tenho um tempo nele Não nessa categoria Mas eu conheço o Run também pra explicar Então vai ser legal